Eu tô pra reclamar, não falo bem Mas meus amigos não contam com ninguém Meu donzinho é um foquinho E eu não sei se vai ou vem Sem bolinha, todo dia a batudinha vai brincar E também com um foquinho pra passear Ei, Joaquim, ué, mas que nada você está? Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, lá, lá O cebolinha é muito esperto Ele não tem medo de nada Só tinha uma coisa bem no medo Pode ver uma única jogada O cebolinha é muito esperto Ele não tem medo de nada Só tinha uma coisa bem no medo É de que ela muito jogada Oi, pessoal Olha, eu queria aproveitar esse momento Pra dizer que eu também sei contar E aí Puxa! 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 Puxa!